Intro da hora, intro da hora E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou Jesse Vieira galera E no vídeo de hoje eu vou fazer uma tag com os inscritos, que é vocês aí né Uma tag bem diferente que eu nunca vi ninguém fazendo E vai funcionar da seguinte forma galera Eu vou fazer as perguntas de 1 a 8 e você vai responder Por exemplo assim, eu nunca caí de bicicleta Aí você vai colocar número 1, primeira pergunta Eu já ou eu nunca Número 2, eu nunca fiz tal coisa Você vai colocar número 2, eu nunca Vocês entenderam o jeito que é ou eu já Se você não entendeu galera Simplesmente bota aí os vídeos aí e vê de novo E nesse vídeo eu vou precisar de muita ajuda de vocês pra poder comentar aí Então comenta já respondendo as perguntas numa coluna assim ó Você põe de 1 até 8 e vai respondendo conforme eu for falando as perguntas Beleza? Então já se inscreve aí e deixa o seu like Se você gostou dessa ideia e quer que eu traga mais coisas E você comenta aí também Então é isso aí galera Comenta aí e já vai Coloca a sua coluna de 1 até 8 E vambora pro vídeo Valeu? Eu nunca cantei no chuveiro Pode me chamar de louco, de maluco Quem quiser é eu Querer dar o fogo, querer dar o reter Eu nunca lavei vasilha fazendo 4 nas pernas Eu nunca acordei de madrugada pra saltar a geladeira Eu nunca andei com o salto da minha irmã Eu nunca sonhei que tava mijando e fiz xixi na cama Eu nunca fui puxa saco de alguém Valeu, amém Eu nunca bebi água no gargalo Menino, tira essa boca no gargalo, menino Não, amor, não Menino, tira essa boca no gargalo Eu nunca toquei a campainha de alguém e saí correndo A campainha de alguém O que é isso? Eu acho que aqui eles não pegam mais não